O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Inimigos protegendo o local próximo. Inimigos protegendo o local. Inimigos protegendo o local. Inimigos protegendo o local. Inimigos protegendo o local. O bolete quebrou. Tenho que me cuidar. Perdi o contato. Reposição. Peguei ele! Peguei ele! Tô gerando! Não consigo ver! Perdi o contato. Perdi o contato! Perdi o contato. Vamos lá. 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 Sistema avariado. Sistema restaurado. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que você gosta de ser bem? O que é isso? Vamos lá. 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Asplaca já é! 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 Asplaca já é!